Uma boa notícia para os motoristas que têm sofrido com as filas diariamente aqui no Morro do Formigão. O túnel pode ser reaberto no início do próximo mês. A empresa responsável pela obra havia dado um prazo para o dia 24 de novembro, mas antecipou para o dia 10. O túnel já está fechado há 76 dias para um reparo no pavimento. A obra não está tendo custos, isso porque ainda estava dentro da garantia dada pela empresa no momento da construção do túnel. Cauana Mulinari, para o Câmara Aberta.